Luizinho, quando você olha o Ipiranga, o que que vem no teu coração? Tristeza né companheiro? Muita tristeza, porque aqui praticamente eu nasci jogando as minhas peladinhas, meu futebol, né? Com 12 anos eu saí aqui da rua Ferreira Viana, 122, ali eu nasci. E aqui era o Ipiranga, era uma quadra de futebol de salão. Aqui eu vi os grandes atletas macaenses jogarem aqui, basquetebol, futebol de salão, que hoje é futsal, voleibol masculino, feminino, né? Basquetebol. E eu via tudo isso. E ali eu me criei também jogando futsal, né? Hoje futsal. Eu fui criado jogando depois, eu fui para as categorias principais do Ipiranga, né? Até um dia eu chegar a ser presidente por acaso. Eu fui presidente e fiz renascer, ou até esta parte das cinzas, o Ipiranga naquela época. Qual a importância do Ipiranga na cidade? O Ipiranga tem uma importância muito grande na cidade.